Café Torá apresenta Aprenda cinco palavras em hebraico por dia. Muito importante, no hebraico se escreve da direita para a esquerda. Primeira palavra, carteira. Arnak. Arnak. Segunda palavra, batom. Em hebraico, sfaton. 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 Terceira palavra, perfume. Em hebraico, bossem. 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 Quarta palavra, chapéu. Em hebraico, cova. 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 Quinta palavra, cabelo. Em hebraico, sear. 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 Muito importante. Não esqueça de fazer like para nos incentivar a continuar.